Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times e do futebol brasileiro e dos campeonatos, se tivessem algum em curso, né? Porque aqui no Brasil, Zé Fini, férias, todo mundo já descansando, temos ainda um brasileiro que estará em atividade lá no Catar, que é o Flamengo, disputando aí o Mundial, mas todos os outros já estão de férias, período aí de negociações, contratações, dispensas. E o exemplo que o Magalhães vem fazer aquela última análise do Brasileirão 2019, falando do seu time, de como eu observei o desempenho do seu time neste campeonato que terminou agora no início de dezembro, Brasileirão 2019. Então vamos lá, já tem um monte de vídeo aí no canal, vamos para mais um. Bom, dessa vez vamos falar do Atlético Paranaense, vamos falar do Furacão. Então você, meu amigo torcedor do Furacão, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação e coloque seus comentários. Então vamos lá, galera. Desempenho do Atlético Paranaense no Brasileirão, veja bem, meu amigo torcedor, é no Brasileirão. Eu não vou falar do Atlético Paranaense do título do campeonato da Copa do Brasil, não é isso. Não vou falar do Atlético Paranaense do campeonato regional, campeonato brasileiro, beleza? O Atlético Paranaense, como boa parte dos times brasileiros, o campeonato brasileiro fica em segunda ou terceira opção. Então, o foco do Atlético Paranaense foi o mesmo foco do Internacional, o mesmo foco do Inter, do Grêmio, do Palmeiras. Não foi o mesmo foco no caso do Flamengo, porque o Flamengo acabou sendo eliminado nos penas pelo Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Mas, na Libertadores e no Campeonato Brasileiro, o Flamengo botou foco nos dois, o tanto que ganhou os dois. Mas o Atlético Paranaense, não. Ou, o Atlético Paranaense fez igual a esses times que eu acabei de falar. Deixaram o Campeonato Brasileiro em segundo plano ou terceiro plano, pelo fato de, ah, tem muita aí rodadas, dá pra me recuperar. Não é assim. O Grêmio nunca se recuperou, o Grêmio abandona o Campeonato Brasileiro, nunca conseguiu recuperar no Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense também não conseguiu recuperar. Bom, recuperou, ficou entre os primeiros, mas foi campeão? Não. Então, o Campeonato Brasileiro, infelizmente para alguns times, e o Atlético Paranaense é um desses, que eu fico triste por isso, não dá devida atenção ao Campeonato Brasileiro como se deve. Não dá. É, porque se desse, provavelmente, a diferença de pontos que o campeão teve por segundo colocado não seria essa. Provavelmente, se o Atlético Paranaense se dedica um pouco mais ao Brasileirão, o Grêmio tivesse se dedicado um pouquinho mais ao Brasileirão, provavelmente a diferença... O Flamengo poderia até ter sido campeão, mas não seria a diferença absurda que foi. Porque o Atlético Paranaense tem time para encurtar essa diferença que fez. Só que o Atlético Paranaense abandonou o Campeonato Brasileiro. Então, falar o quê? O desempenho do Atlético Paranaense dentro do Campeonato Brasileiro, a partir do momento que o Atlético Paranaense se interessou pelo Campeonato Brasileiro, foi excelente. Só que aí é o ponto fundamental. A gente não pode falar que o desempenho do Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro inteiro foi excelente. Não foi. Porque, a partir... O Atlético só pensou no Brasileirão depois de ganhar a Copa do Brasil. Então, em relação ao Campeonato Brasileiro, o Atlético Paranaense poderia ter muito mais. Muito mais do que fez. Mas é uma opção do clube. Você pode concordar, não concordar. Eu, particularmente, entendo. Tito internacional é muito importante. Lógico que é. Lógico que é. Sul-Americana, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores, ter uma Copa do Brasil, igual o Atlético Paranaense teve. Lógico que é importante. Mas ser campeão brasileiro, você olhando pelo lado de dificuldade, é muito mais difícil você ganhar o Campeonato Brasileiro do que você ganhar a Copa do Brasil. Vamos ser sinceros. São 38 jogos. Então é mais difícil você ganhar a Copa do Brasil. Ganhar o Campeonato Brasileiro. Então, o campeão brasileiro teria que ter um peso muito grande. Até porque só você analisar. você é campeão da Copa do Brasil. Legal. É um título. Mas a Copa do Brasil, em relação a Libertadores, você só tem uma vaga pro campeão. Então você abrir mão do Campeonato Brasileiro para se dedicar muito exclusivamente pela Copa do Brasil, para a Sul-Americana ou para a Libertadores, pode ser um sacrilégio. E você pode terminar o ano sem o título e sem a vaga. Não aconteceu. Nem com o Grêmio, que está na situação exatamente igual ao Atlético Paranaense, e nem do Atlético Paranaense. Mas poderia ter acontecido. Porque se esse time do Atlético Paranaense desanima, porque já estava classificado na Libertadores, poderia ter feito um Campeonato Brasileiro Pifo. Mas não foi. Os jogadores foram profissionais. E aí tem um outro ponto. O Campeonato Brasileiro para o Atlético Paranaense foi excepcional a partir do momento que ele se interessou pelo campeonato. Time muito bem treinado, um clube muito bem estruturado, sempre falei aqui, o Atlético Paranaense foi, durante muito tempo, o único clube com visão europeia, com posicionamento. a gente vê aí quando tem transações de jogadores com o Atlético Paranaense é sempre muito difícil. O Atlético Paranaense vende muito bem os seus jogadores. Ou seja, o Atlético Paranaense é um exemplo para a grande maioria dos times aqui do Brasil. E os times que estão crescendo, que estão se desenvolvendo, com certeza, olharam para a administração do Atlético Paranaense. com certeza. E isso ajudou, é óbvio, o Atlético Paranaense e seus sonhos. Porque se não é um clube estruturado, após ganhar a Copa do Brasil, o time poderia abrir mão, mas não, manter um foco. E mais, o Thiago Nunes saiu, o time não perdeu o formato de jogo. Então é um clube todo estruturado desde o seu alicerce até o teto. Então, por esse motivo de organização, é que o Atlético Paranaense não abandonou o Campeonato Brasileiro. Só que, não tem como não negar. Você jogar um Campeonato Brasileiro, sabendo que não tem mais como ser campeão brasileiro. porque o Atlético Paranaense quando começou a jogar o Campeonato Brasileiro, depois da Copa do Brasil, ele já via que o primeiro colocado que era o Flamengo estava muito distante. Ele não ia ser campeão brasileiro. O Atlético Paranaense sabia que não ia. Então, o Atlético Paranaense é óbvio, jogou sem pressão. Por que se o Atlético Paranaense não ficasse entre os oito primeiros? O que que ia mudar para o Atlético Paranaense? Porra nenhuma, porque ele já estava classificado na Libertadores. o que poderia mudar era em relação ao Dindim. Então, o foco foi manter o profissionalismo, é lógico, uma população digna do time com o Atlético Paranaense até, é lógico, entrar um dinheirinho a mais. Mas é óbvio que o time joga mais tranquilo. O time jogou mais solto. O time não tinha pressão de absolutamente nada. A única pressão que o Atlético Paranaense tinha era deles mesmos provarem que eles queriam chegar o mais longe possível. Mas em relação a título, não tinha rebaixamento, não tinha. Então, o Atlético Paranaense fez um campeonato brasileiro excepcional, mas sem pressão e começou a jogar o brasileirão a partir do momento que quis. Eu fui a par do título da Copa do Brasil. Eu, particularmente, meu amigo do Atlético Paranaense, sim, me incomoda um pouco o descaso que dão para o campeonato brasileiro. O descaso que dão. A maioria dos times dão descaso. Eu, sinceramente, eu gostaria muito que isso mudasse. Mas eu entendo o calendário. Mas você vê lá os times europeus, a atenção que eles dão no caso lá para as Copas Internacionais, a Champions, é a mesma atenção que ele dá para o seu campeonato nacional. tu não vê a Barcelona e o Real Madrid abrindo mão do campeonato espanhol. Tu não vê o Liverpool abrindo mão do campeonato inglês que não ganha muito tempo. Sinal. Então você não vê aqui no Brasil os times abrem mão. Abrem mão. Definitivamente. E o Atlético Paranaense, que na minha visão poderia focar no brasileiro sério mesmo porque já não joga o regional. Então o tempo de preparação do Atlético Paranaense é muito maior do que da maioria porque ele abandona o campeonato regional. Ele joga com surto 23. Então ele já começa mais tarde que todo mundo. Então eu não vejo por que abandonar do jeito que abandonou o campeonato brasileiro. Mas é um critério da diretoria. Mas eu gostaria de ver o Atlético Paranaense realmente brigando pelo campeonato brasileiro. O que não aconteceu esse ano. Não aconteceu. Fez um campeonato excepcional a partir do momento que ele quis jogar sem pressão nenhuma. Se dedicou à Copa do Brasil. Ano que vem a tendência é que aconteça a mesma coisa. Se dedica à Copa do Brasil a Libertadores de novo. O campeonato brasileiro fica em segundo plano ou em terceiro plano. Acho sinceramente uma pena porque o Atlético Paranaense é um clube que tem todas as reais chances de disputar pau a pau o título com os principais times brasileiros desde que se interesse. Então meu amigo torcedor do Furacão sensacional o Atlético Paranaense. pena que ficou em terceiro em terceiro plano. Quando resolveu jogar o título já não tinha mais como pegar. Uma pena. Eu gostaria muito de ver o Atlético Paranaense disputando o título. Mas mais uma vez fez um brasileirão sensacional desde que desde o momento que quis jogar. Então meus amigos essa foi a minha análise em parabenizar mais uma vez a Tati Paranaense. Vocês são referência do país. Parabéns Furacão um grande abraço. Fui.